Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Eder Mello, estou de volta aí com mais um vídeo de dicas do jogo Fishing Planet, mais uma dica rápida, dessa vez eu vou falar sobre as boias marcadoras no jogo, para que que ela serve e como a gente adiciona, tá? Então pessoal, é o seguinte, vamos supor que eu tenho uma boia aqui, então para que que serve essa boia? Na verdade essa boia tem algumas informações dos peixes aí que a gente captura, e eu faço o arremesso próximo aqui a essa boia e eu tenho a chance de capturar novamente esse peixe. Então essas boias aqui na verdade servem mais aí para os peixes únicos, de troféu e alguns mapas, o peixe aí que você na verdade gostaria de capturar novamente. Então por isso que você adiciona essas boias, para você ter essa marcação, essas anotações aí no mapa, tá? Por exemplo, ali eu tenho boia de alguns de troféu, então serve como uma referência que se eu fizer um arremesso eu posso capturar uns de troféu ali, tá? Então como a gente visualiza aqui essas boias, é só apertar a tecla M para quem joga aí no computador, quem joga nos consoles tem que verificar as configurações aí, né, dos botões. Então beleza, abri aqui o tablet do jogador, né, então eu tenho as informações aqui do mapa, né, as boias que eu tenho aqui, claro, se você é novo no jogo, provavelmente não vai ter nenhuma boia adicionada, tá? Então o que a gente visualiza aqui pessoal, aqui embaixo é a quantidade de boias que a gente tem disponíveis aí para poder adicionar no jogo, né, aqui são a quantidade que a gente já adicionou no jogo, por exemplo, eu tenho 479 boias em todo jogo, né, não é somente nesse mapa, é em todos os mapas aí, dá essa soma, tá bom? E se, por exemplo, eu for excluir aqui alguma boia, vamos supor, vou excluir essa daqui, o que vai acontecer, tá, eu só vou perder o registro da informação dessa boia, tá, então vou perder essa boia aqui, mas só que volta para cá, eu não perdi, né, ela, na verdade ela continua disponível aqui para adicionar, ou seja, se eu fizer uma outra captura, posso adicionar a boia aqui, posso remover, tá, na verdade é só uma marcação para você, tá bom? Então, é, vou mostrar depois aí como a gente faz, tá, para poder comprar a boia e ter mais boias disponíveis aí para a gente anotar nos mapas, tá, então o que eu quero mostrar para vocês aí pessoal, como a gente adiciona a boia, vamos supor que eu acabei de capturar um peixe aqui e quero adicionar essa boia, tá, então só você clicar aqui em mais aqui, né, então ele vai aparecer uma opção aí para você, como eu não tenho nenhum peixe que eu capturei agora, né, ele vai aparecer essa informação, então quando você clicar em mais, ele vai dar essa essa mesma opção aqui, ó, e você vai conseguir adicionar a boia, tá, então o que que vem aqui pessoal, vem aqui na verdade somente como marcador, igual tá aqui, ó, só vem assim, tá, então por isso que eu fiz isso daqui como exemplo, vou puxar para cá, ou também outra dica, tá, para não tampar aqui a informação da data e hora que aparece desse lado aqui, ó, a gente pode, na verdade, ó, se tá para cá pessoal, ele vai tampar, tá, então a gente tem que puxar um pouquinho próximo para cá, que ele vai ficar aqui desse lado, então não vai atrapalhar e a gente vai conseguir colocar algumas informações, então a sugestão que eu dou aí para vocês, né, é colocar o nome do peixe, a hora que você capturou, o clima, né, ambiente e o clima da água também você pode colocar, tá, então as informações que vem na boia aí, é a data, né, da captura, as coordenadas dele, a espécie de peixe que você capturou, né, o mapa que você capturou, a data novamente, o tempo, né, por isso que eu peço para vocês colocar aqui, na verdade, é, a hora da captura, porque não aparece aqui somente o tempo, aqui tá a tarde, mas eu não sei qual horário, né, e o clima, mas eu não sei qual o clima que tava, né, qual a temperatura que tava do clima, por isso que é bom a gente anotar, tá, então vem o peso, o comprimento e a isca que a gente utilizou da captura, feito isso, só a gente clicar aqui e tá adicionada a boia, tá, então você fazer remesso próximo a essa boia, tá, é, né, também dentro aí das informações aqui, né, de clima, horário, você tem a chance de capturar o peixe, pode ser, vamos supor que você adicionou uma boia aqui de um peixe de troféu, pode ser que em outro clima, ele bata também, é, no caso em outro clima, em outro horário diferente, entendeu, e por isso que é bom fazer essa anotação, tá, então, a gente tendo essas informações aí, agora eu vou falar como a gente adiciona aqui mais boias, se a gente quiser, tá, é só vir aqui na loja do jogo, ó, a gente vem em loja, é, serviços, boias marcadoras, e a gente consegue adicionar as boias aí, comprando com as moedinhas do jogo que a gente tem, tá, então, tem que tomar muito cuidado aí na hora de comprar as boias, né, tem uma boia, cinco boias pra comprar 10 e 33, então, cuidado pra você aí também não gastar de forma exagerada, tá, bom, então, beleza, então, feito isso daí, pessoal, é, vamos supor aqui, ó, só pra mostrar aqui novamente, eu vou abrir o tablet, e eu vou colocar aí na tela uma imagem, né, de uma coordenada, vamos supor que eu vi um vídeo na internet e quero colocar essa marcação, e pode ver, né, eu só tenho essa daqui, ó, da esquerda e aquelas ali da direita, né, então, eu vou fazer aí essa marcação dessa imagem que tá aí na tela, então, como é que a gente vai fazer, né, então, no caso, pra quem joga no computador, é só mexer com o mouse, né, pra quem joga aí nos consoles, né, o direcional, e a gente vai fazer isso daqui, quando a gente mexe, ó, a gente muda aqui as coordenadas, tá, então, é de latitude e longitude, né, então, presta atenção como está, né, aí, no caso, na imagem, pode ver que aqui tem um menos, né, eu tenho que, eu tenho que, no caso, seguir direitinho como tá na coordenada, então, tem o negativo, né, e o positivo, então, tem que prestar atenção nisso daí também, então, seguindo o exemplo aí da imagem, eu tenho que colocar exatamente igual, né, eu posso dar um zoom aí, clicando aqui também, no mais, no menos, né, pra me aproximar um pouquinho mais, então, a gente, é bom aproximar o máximo que a gente conseguir, né, aí a gente vai fazer o quê? Clique em mais, se você capturou um peixe, né, é só você clicar pra cancelar, clicar em mais, que ele vai te dar essa opção de adicionar a boia aqui, tá, então, ela serve aí como uma anotação pra você, então, no caso dessa boia que tá aí, né, eu vou colocar aí dentro dessa referência que tá, então, 78, 33, né, então, no caso, a latitude é na horizontal e a longitude é na vertical, né, então, eu vou mexer aqui, ó, vou colocar ali próximo, tá, 78, 78, e agora eu preciso chegar ali, pessoal, no 24, né, então, eu vou tentar chegar ali no 24 primeiro, ó, e agora eu vou tentar ajustar ali a coordenada pro 78, tá, é claro que não consegue com exatidão, né, como tá no vídeo, mas é somente uma referência aí pra você fazer essa anotação, então, vou deixar aqui bem mais próximo, vou descer aqui assim, então, somente aí mais ou menos, né, bem próximo dessa coordenada, só clicar em cima, pronto, aí você pode colocar aí como teste, por exemplo, tá, de fazer essa anotação, então, pode ver que tá aí a boia adicionada, ó, então, é aquela boia ali na frente, aí, desse modo, eu consigo fazer o arremesso, né, próximo a essa boia e capturar o peixe, né, que eu vi na coordenada, aí, num vídeo, numa imagem, num print, entendeu, dessa forma, então, pessoal, é isso aí, espero que eu tenha falado tudo sobre a boia, só tem um detalhe que eu não falei, tava esquecendo, é, na verdade, se algum amigo seu, ah, você tem a boia aí, você consegue compartilhar essa boia com outro amigo, tá, lembrando que ele precisa de ter boia aqui disponível pra poder também receber, então, é só você, por exemplo, vir aqui, ó, clicar, né, na boia, vai vir aqui nesse botão de compartilhar e você, por nós, por, escolhe um amigo, né, vamos por, eu clico aqui nesse amigo e clico em compartilhar, tá, quando eu clicar em compartilhar, essa boia vai pra ele, então, pra ele adicionar, ele vai ter que gastar aí as boias marcadoras que ele tem, beleza, então, é isso aí também, acho que eu já falei tudo sobre as boias, bom, então, pessoal, é, espero ter ajudado vocês aí com esse vídeo, se gostou aí, deixe o seu joinha pra poder fortalecer o canal, ajudar, né, a gente a continuar aí com os conteúdos, tá, então, muito obrigado por ter assistido, valeu e até a próxima, abraço!